Olá a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos ao quadro Originais do Sindicato dos Escritores, quadro que se propõe a todo mês, eu e meus colegas Robson e João, lermos um conto original nosso, seja de antes da gente começar a gravar o podcast ou que em algum momento a gente escreveu e não veio parar dentro do podcast Sindicato dos Escritores, muito porque tínhamos muitos desafios anteriores às nossas gravações que a gente realizava semanalmente e que a gente gostaria de estar compartilhando nesse meio tempo, entre episódios de desafio, pausa, clubes do contos e clubes do livro, e também aqui é um espaço em que trazemos contos que, porventura, a gente vem a escrever ainda fora do Sindicato, como foi o caso do Tots, o Robson, no episódio A Revolução dos Bits. E hoje, como é minha vez de escolher o conto a trazer para esse quadro, eu escolhi um conto que é muito especial para mim, porque ele é o meu primeiro conto, o primeiro conto que eu considero da minha fase da adolescência e que foi, por assim dizer, o catalisador para que eu voltasse a escrever, mas eu trago mais sobre isso depois. Vamos primeiro à leitura do conto e depois à contextualização e um pouco do que eu penso sobre ele hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao meu primeiro conto, Antônio. Antônio Era um sujeito meio nervoso, aquele tal de Antônio. Adulto, 30 anos, solteiro e que tinha uma mania interessante. Mania essa que seus colegas e familiares não conseguiam compreender direito. Antônio vivia para poupar tempo. Conforme ele mesmo dizia, se perde tempo demais fazendo certas atividades que poderiam nos dar um tremendo tempo livre. Pode-se dizer que Antônio não estava de todo errado. Algumas atividades do dia a dia realmente tomam mais tempo do que deveriam. O porém é que Antônio acabou levando essa ideia um pouco ao extremo. Pontualidade era tudo para ele. Nunca se atrasava para o trabalho, nem sequer ficava um minuto a mais. Sempre dormia exatamente 6 horas e precisos 25 minutos. Ficava no banheiro para suprir suas necessidades por no máximo 5 minutos. Nada mais que isso. Mesmo no caso de dar aquela diarreia. Não lia livros. No máximo, procurava seus resumos. O que melhor do que 300 páginas resumidas em 5 parágrafos, dizia ele. Assistir jornal pra quê? Poderia saber um resumo das notícias do mundo ouvindo seus colegas do trabalho comentando sobre elas. Sua rotina era isso. Economizar tempo para ter tempo livre. Até mesmo só as manhãs. Onde calculava direitinho o tempo que deveria se arrumar para o serviço. Tomar café e sair. Exatos 15 minutos. Sua vida era basicamente um cronômetro. Todos diziam que Antônio exagerava. Pois nessa rotina onde ele tanto poupava tempo, nunca sobrava tempo livre pra nada. Alguns até questionavam. Como é que você saberá que tem tempo livre pra algo se está ocupado demais poupando tempo pra tudo? Familiares questionavam se Antônio algum dia deixaria de ser solteiro. Poderia ele acabar se adaptando a uma mulher? Chegaram a pedir o que ele pensava sobre sexo certa vez. Muito tempo perdido pra algo tão banal e desnecessário. Que como resultado, apenas me traria filhos que ocupariam ainda mais o tempo que tanto poupo. Respondia Antônio friamente. O que deixava todos pasmos. Antônio morreu engasgado comendo macarrão. Quando vendo que seu almoço ultrapassaria os 10 minutos habituais. Tentou engolir quase meio prato de uma vez só. Então esse é o meu primeiro conto. Eu tenho uma relação de amor e ódio. Não é ódio, mas é muito esquisito voltar pra coisas antigas. Você vê as falhas, você vê coisas que você mudaria muito mais evidentes. Esse conto eu escrevi em 2016 e foi logo após eu trocar algumas figurinhas com o meu professor de filosofia. Que foi quem me apresentou ao mundo dos contos. Porque ele me apresentou um conto dele e eu achei muito interessante. Porque até o momento eu nunca tinha parado pra pensar durante a minha trajetória. Que poderia ser se escrever histórias curtas. Não existia a necessidade de escrever um romance pra tudo. Nem tudo precisava ser uma história grande. E muito isso vai da minha educação e da minha criação. Ao longo da vida eu só fui apresentado no ensino a crônicas e romances. E eu gostava mais de romances. Eu gostava mais de camarhaços, livros longos, histórias. Assim que você tinha tempo pra desenvolver e páginas e páginas e diálogos. E vendo essa janela dos contos eu me senti muito inspirado a experimentar inicialmente. Eu tinha muitas ideias e histórias. E percebi que nem tudo precisava ser um romance. Então eu comecei pelo básico. Comecei por adaptar uma ideia do meu cotidiano. E como deve ser um pouco perceptível a essa altura. Eu gosto muito de histórias com tempo relativas ao tempo. Eu tenho muito fascínio pela questão do tempo. E isso tá bem evidente no meu primeiro conto sobre um homem que vivia de poupar tempo. E esse fascínio ele... Cara, como que eu posso explicar? Cara, essa ideia ela veio dessa necessidade de extrapolar algo do cotidiano. E algo que era do meu cotidiano. Eu era jovem aprendiz na época, inclusive. Trabalhava já. E tanto eu quanto pessoas ao meu redor viviam... Nossa, eu preciso fazer isso mais rápido. Quando você entra no mundo do trabalho é muito preciso fazer isso mais rápido. Pra poder produzir mais e ser mais eficiente. E isso também sangra na vida particular. Nossa, sangra 100% na vida particular. Você sempre tá querendo... Nossa, mas eu não posso perder muito tempo nisso. Eu não posso descansar por muito tempo. Eu não posso curtir por muito tempo. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Então eu quis exagerar isso no personagem Antônio. Que não é tão exagerado assim. Se você parar pra pensar em várias pessoas do cotidiano. Sempre tem aquela que é muito fissurada. Tem tudo cronometradinho e tudo desenhadinho. Eu vou fazer isso. E daí na sequência isso. E daí na sequência isso. E isso vai me tomar tanto tempo. Existem métodos de produtividade que se baseiam nisso. Técnicas. E eu quis brincar com essa ideia de que... Tá, então se você vive de poupar tempo. Quando é que você sabe que tem tempo livre? É uma ideia pequena. De um conto pequeno no fim do dia. Um conto que tem várias falhas de escrita. Várias frases truncadas. Mas eu gosto muito dele. Porque realmente foi o meu início. Foi ali que... Dali em diante eu nunca mais parei de escrever. Eu escrevia quando eu era criança. Parei por muitos anos. Porque não via futuro nessa ideia. E esse conto é o momento em que eu falo... Não. Eu quero escrever. Eu quero continuar escrevendo. Seja pra publicar ou não. Eu vou escrever. E eu vejo que tem vários pontos bobos ali. Várias frases talvez mal construídas que eu mudaria. Como a... Eles se adaptar a uma mulher, né? A ideia de se adaptar a uma mulher que... Refletem muito a maturidade da minha época. A cabeça da minha época. Daquela época. E... Ao mesmo tempo eu penso que eu jamais vou mudar esse conto. Eu jamais vou retornar a ele. Porque se ele não saísse da forma que ele saiu... No tempo que ele saiu e pelo motivo que ele saiu... Eu não tinha voltado a escrever. Eu não tinha me empolgado. Eu lembro que o meu professor quando viu o conto falou... Me motivou bastante. Me elogiou bastante. Falou que era um ótimo primeiro passo. E realmente eu vejo assim... Ele sintetiza tudo que eu precisava expor. E foi uma porta de entrada pra esse retorno ao mundo da escrita essencial. Então a mensagem que eu deixo aqui é... Nunca apaguem os seus primeiros passos. Os seus primeiros desenhos. Os seus primeiros escritos. Tudo aquilo que você percebe que é um momento que tipo... Ok, daqui em diante eu vou continuar fazendo isso. Porque é sempre bom voltar pra esse ponto inicial. E lembrar o porquê você faz isso, né? E o Antônio nesse aspecto pra mim é muito importante. E eu tenho bastante orgulho desse conto. E de tudo que eu produzi depois. Eu gosto ou não. E nesse quadro originais. Eu e meus colegas vamos trazer muitos contos que a gente já não gosta mais. Ou que a gente já vê falhas bem grandes. Então é interessante esse exercício. Porque a escrita é realmente um exercício sem fim. Mas eu vou parar por aqui. Pra não ficar falando sozinho por horas e entediar vocês. Então é isso. Esse foi o meu conto original Antônio. E espero que vocês tenham gostado. E que vocês estejam gostando desse quadro. Se vocês têm sugestões pra gente melhorar o formato também. Ele é um quadro realmente mais curto e mais direto. E ele é mensal nesse caso, né? E deixem aí suas sugestões, seus comentários. E até mesmo se quiserem compartilhar seus primeiros contos. A gente adora ler primeiros contos. A gente adora ler contos dos ouvintes. Porque é sempre um exercício muito bom. E é muito bom ver como a escrita impacta com cada um de nós. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. E vejo vocês no próximo desafio. Clube do Conto, Clube do Livro. No próximo episódio do Sindicato dos Escritores. Tchau, tchau.